MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos aqui, mais um evento na garagem 55 aqui na Moca Esse evento é só de Porsche galera, tá muito bacana Vamos estar mostrando aí as Porsche pra vocês Confesso que eu achei que o evento ia demorar mais um pouco Mas a galera já está encerrando o evento galera Infelizmente aí, mas tem muito Porsche, muita coisa legal pra mostrar Vamos dar uma geral rapidinho aqui, antes que os caras vazem Mas vai ter outros vídeos muito bacanas que nós vamos fazer Que é, meu, tá lotado aqui das miniaturas Não percam o próximo vídeo Na garagem 55, que é das miniaturas, tem escavadeira Tem de tudo aqui galera, esse é um vídeo muito bacana Então não percam também o próximo vídeo Vamos lá olhar as Porsche Não esquece de dar aquele like, aquele comentário Que é muito importante pra ajudar o canal Galera, tem a playlist do Astra aí, vocês vão ver Já tá no segundo episódio dele Na fase da pintura Logo, logo tá terminando E o carro vai tá pronto pra ir pros encontros Então não percam, vou deixar na playlist aí Do Astra no final do vídeo Tá muito bacana Se você não assistiu, assistiu a maratona Que tá muito legal Bora lá ver esse esporte galera Vou pôr o vídeo aí Fui Fui Muito top, né rapaziada Pra quem não lembra Tem test drive que nós fizemos em Gramado Andamos de Ferrari, andamos de Porsche Foi muito bacana esse vídeo Procura aí que vocês vão achar Tá muito bacana Tudo bom, hein Tudo bom Ah não, aí tem que pôr um escape, né galera Tem que fazer um barulho pó aqui, né Vamos lá que tem bastante Porsche aqui pra gente dar uma olhadinha aqui Bastante coisa legal Daqui a pouco a gente vai mostrar isso aqui, ó Tem outro vídeo muito bacana Do pessoal da Truque Muito legal Os caminhões, controle de moto Bacana Top, né rapaziada Olha esse daqui Conversível Agora esse amarelo aqui que eu vou mostrar pra vocês É igualzinho a miniatura que tem aí É o 911 E tem a miniatura aí Igualzinho, galera Tem uma miniatura do Porsche aí Um por 18 Meu, é idêntico Idêntico a miniatura Olha só que legal Acho que não vai dar pra ver por dentro Tem outra ali também Só que tá com uma roda diferente, ó Acho que essa é o Carreira Se não me engano Aí rapaziada Eu tô manjando de Porsche, ó Já bati o olho Já falei que era o Carreira E era mesmo 911 conversível Aqui, ó Que bonito, galera Eu vou falar pra vocês Quando eu andei de Ferrari E andei no Porsche O Porsche é muito mais confortável que o Ferrari Galera Muito mais Claro, Ferrari anda pra caramba Ferrari que a gente pegou aí Gramado andava demais Mas o Porsche é muito mais confortável Muito mais, ó Quando eu andei de Porsche Andei de Ferrari O Porsche era bem mais confortável Vamos dar uma olhada no 911 lá Que a gente tava olhando Que é igual a miniatura Nossa, tem bastante aqui, galera Tem um alinho legal pra caramba Que eu tô vendo também daqui De correr e não perder Perdeu o foco Porque tem muita caramba Olha só Que legal Igual a miniatura que a gente tem aí no canal Olha a dona Vanessa A dona Vanessa tava com a gente No test drive da Ferrari, né amor? Fala aí Tá Foi muito show de bola É, peraí que ela não andou no Porsche Porque o Porsche só cabia duas pessoas Mas meu Top É que a Ferrari anda demais Mas o Porsche tem mais conforto Trenzinho de Fusca Aí galera Isso aqui é o que eu queria mostrar pra vocês Olha que top Show de bola, né rapaziada Tem muita coisa bacana aqui Tô dando uma olhada aqui geral Só estamos achando nova, pô Vamos tentar achar umas mais antiguinhas aí, né? Procurando, galera Procurando Opa Tem uma que já ligou ali Que tá partindo Rapaziada Tô achando umas mais antiguinhas aqui não, viu? É, isso aqui é mais antiguinho que vai sair É, isso aqui é mais antiguinho que vai sair É, isso aqui é mais antiguinho que vai sair Show, né rapaziada Nossa, tem muito modelo de Porsche aqui Legal Ó, tem uma outra carreira aqui 4S 4S Bacana pra caramba Por dentro todo em caramelo, né? Top Olha o freio da garota Olha o freio da garota Temos uma aqui, placa preta, ó Boa, hein? Nós sabemos que tem mais de 30 anos Placa preta Antes de eu mostrar Vamos mostrar a azul que tá indo embora Tá no cold start Tchau Tchau Oco Tchau F dias Tchau Fica Tchau Fica 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 Será que faz barulho? Faz barulho, galera Show, né? Vamos lá ver a... Uma placa preta Isso tá bacana É, a carreira 4 Tem a 4S, né? Essas rodas aqui A galera usa muito em Fusca, né? Muito bacana, né, pessoal? Vamos ver se eu acho mais alguma diferenciada aqui Acho que tem uma branca ali A gente já encerra o vídeo Vamos estar gravando o outro vídeo muito bacana aqui Dos caminhões Dos maquinários agrícolas Agrícolas, né? De controle remoto Galera, tá bombando lá O negócio tá bom lá, hein? Aqui nós andamos em Gramado Acho que é parecida com essa aqui Olha essa Porsche aqui Essa aqui eu nunca vi Diferente essa A Panamera, né? 4 Acho que é um modelo diferente Já vi, claro Porsche Panamera Mas essa é um modelo diferente Parece uma perua 1 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 9 10 12 10 11 12 12 12 13 128 Laca lacradona no seu filme hein galera Acho que é só galera Acho que não temos mais novidades Tem uns fusquinhos diferenciados aqui Que eu acho que eu não mostrei da outra vez Que eu filmei Vou mostrar pra vocês Mas é isso aí Já vai pra encerramento Olha que bacana esse fusco aqui Galera, só tenho a agradecer a vocês Espero que vocês tenham curtido Esse encontro de Porsche aqui no Garage 55 Me perdoa os especialistas por alguma falha aí Porque a gente não manja muito de Porsche Mas a gente trouxemos aí pra vocês Estusiastas que gostam Tá olhando aí E curtindo esse momento Esse encontro de Porsche Tá galera Obrigado por tudo Não esqueçam de acessar a playlist aí do Astra Vou deixar agora no final Vamos fazer um outro vídeo agora Muito bacana Que a gente já comentou aí Dos trucks Da galera Que anda aqui Que é um Como que eu posso falar É um hobby, né Que curte Caminhões Enfim Maquinários agrícolas De controle remoto Vai estar muito bacana esse vídeo Não perca Vai estar muito legal aí Creio que Eu acho que já vou soltar logo em seguida Depois desse Soltar esse No outro dia eu já solto O da galera andando aí Vai estar bem bacana Fica com Deus Abração e até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui